E aí pessoal, aqui é a Gaia Gaia e hoje eu vou falar sobre Jujutsu Kaisen, especificamente sobre a feitiçaria, que é um dos aspectos centrais e mais interessantes dentro do anime, pois lida com uma questão temática muito interessante sobre aprendizado emocional, como nós conseguimos ficar mais fortes a partir das nossas convivências com emoções negativas e como nós devemos controlar isso, que é um dos temas mais interessantes, mais divertidos, que retornam dentro do anime. Mas antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, ligue o sininho, porque isso ajuda o canal não só a crescer, como também te deixa a par dos acontecimentos, como por exemplo, hoje vai ter uma live de Jujutsu Kaisen. Vou fazer uma análise profunda sobre o anime, várias horas para nós podemos conversar sobre isso, hoje dia 25 de 4 de 2021, das 19h até as 21h. Então compareça, venha para a live e se inscreva no canal para poder estar a par, que eu tenho feito lives quase todos os dias. Para só não perder minhas lives, você tem que se inscrever no canal. E você também pode se seguir na Twitch, que eu tenho também feito lives por lá, e entrar no meu Instagram, que eu também aviso as coisas por lá. Tá certinho? Mas vamos falar agora sobre Jujutsu. Jujutsu em japonês pode ser traduzido como feitiçaria. E certamente este é o ponto central do anime. É o ponto central do anime, não é à toa, que se chama Jujutsu Kaisen. Batalha de feiticeiros, batalha de feitiçaria, é uma das formas de traduzir o título deste anime. Mas, certamente, Jujutsu não é a feitiçaria comum que nós vemos, por exemplo, em Harry Potter, ou como nós imaginamos, por exemplo, as magias de Gandalf e de magos em outros animes, em outros desenhos, em outras séries. Não. O mais interessante de Jujutsu Kaisen é como ele aborda tematicamente e efetivamente essa feitiçaria. Existe um aspecto técnico da feitiçaria, que não é algo que eu irei falar aqui, como expansão de domínio, janela, treinamento da feitiçaria, que não é exatamente o que eu quero falar neste vídeo. O que eu quero falar é para ver se vocês perceberam como a temática central, ou uma das temáticas centrais deste anime, está ligada às emoções humanas. A força que há nas emoções humanas, especialmente as emoções mais poderosas, mas também as emoções principalmente mais desastrosas, mais depressivas, mais fortes, mais tristes, como medo, o horror, a tristeza, etc. Então, Jujutsu, essa feitiçaria, ela é, na verdade, uma arte que é desenvolvida pelos feiticeiros para, na verdade, a manipulação da energia amaldiçoada. Só que essa energia amaldiçoada, interessantemente, não é uma coisa qualquer, não é uma energia mística, aleatória, não é como o Ki em Dragon Ball, como a energia dos seres vivos, não é uma energia intangível, como é a força em Star Wars, não. A energia em Jujutsu no Kaizen, essa energia amaldiçoada, nada mais é que a energia derivada das emoções fortes humanas, especialmente as emoções negativas. Como eu tinha comentado, o medo, o horror, o sofrimento, a dor, a incerteza, a frustração, tudo isso remete à criação, ao desenvolvimento, à geração de energia negativa. E o que acontece? Jujutsu, feitiçaria, seria, então, neste anime, o treinamento, o desenvolvimento do controle desta energia negativa, desta energia amaldiçoada. Então, de uma forma bastante direta, nós vemos uma das temáticas mais importantes e centrais de Jujutsu no Kaizen, que eu me pergunto se todo mundo observou. Você percebeu que um dos cernes deste anime é exatamente como as pessoas têm que aprender a lidar com suas emoções negativas. Literalmente, não é o fato de tentar esmagar, ignorar, extirpar, jogar fora suas emoções negativas, mas sim aprender a conviver com elas. Pois ser humano, existir como um ser humano, é conviver com a negatividade. Inevitavelmente, iremos sofrer em nossa existência. Inevitavelmente, iremos ter perdas, iremos ter tristezas. Iremos ter momentos enormes de frustração, de medo, de horror, de dor. E a grande questão é como nós aprendemos a viver dessa forma. Como nós devemos, não dá para nós impedirmos de sentir essas emoções fortes, mas dá para nós aprendermos a controlá-las. E no Jujutsu no Kaizen, nós vemos isso de uma maneira até artística, melamente trabalhada, que é as pessoas que conseguem transformar tais emoções sérias, tais emoções pesadas, em magia, em feitiçaria. E em outras palavras, de certa forma, uma das mensagens de Jujutsu Kaizen é o do autocontrole e autoconhecimento. Não para você esmagar, para você tentar se tornar inumano, ao ponto de não mais sentir emoções negativas, mas sim compreender que você irá sentir ao longo de sua vida as emoções negativas, e terá que aprender a controlá-las, a ter autocontrole e não se deixar levar por elas. Muitos dos aspectos morais e aspectos éticos e dilemas morais em Jujutsu no Kaizen, em Jujutsu Kaizen, estão relacionados exatamente a essa questão de moralidade. O que você faz quando é tomado por emoções negativas e qual é a sua resolução? Qual é a sua força de vontade para seguir em frente e transformar esta energia negativa, esta energia amaldiçoada, numa energia positiva, para um fim, para um objetivo que pode ser concluído? Todos os feiticeiros, de forma geral, são pessoas com alto nível de sofrimento em suas vidas. São pessoas que tiveram grandes perdas, sofrimentos, dores, e que confrontam a morte, confrontam essa dor, e mesmo assim conseguem controlar essas sensações, esses sentimentos. E aí, nós observamos que, talvez, uma forma resumida de apresentar isso, é que Jujutsu Kaizen seria uma representação daquele ditado, o que não nos mata, nos deixa mais fortes. Há muito mais do que se dizer sobre Jujutsu Kaizen, e é por isso que eu convido todos vocês a participarem da live. Hoje, 19 horas, 19 horas aqui no canal, vocês vão poder assistir. E para isso, ligue o sininho, se inscreva no canal para você seguir as minhas outras lives, que eu também faço sobre Nagatoru-san, faço sobre outros animes, que há muita coisa que nós podemos analisar sobre isso. Tem muito mais que eu quero falar de Jujutsu Kaizen, mas isso fica para outros vídeos. Se você gostou, dê like, dê share, se inscreva. Aqui foi Gaia Gaia, até a próxima, pessoal. Falou.